Olá, gente, meu nome é Cirlei. Eu sou artista da terra e estou aqui para mostrar para vocês um pouco do meu trabalho e contar um pouco da minha história. Meu sofrimento começou muito cedo, quando aos oito anos de idade a morte veio e pãe levou papai. Eu era muito apegado a papai, sofri bastante com sua morte. E mal me recuperei da morte de papai, a morte veio então e pãe levou mamãe. Por ser uma criança diferente das outras, ninguém quis me criar. Fui então levado por umas tias até uma casa de assistência ao menor, casa de uns franceses, denominada creche Bom Manguá. E lá, após amargurar oito meses de angústia e sofrimento, enfim, encontrei o paraíso. Rogério, um rapaz alto, louro, forte, um metro e noventa, membrudo, se lembrava até o papai. E desde esse dia, minha vida mudou. Rogério passou a ser meu amante, escravo e mulher. Mas a morte não estava satisfeita. Num dia de sexta-feira, na volta do ensaio do H.Q. no centro histórico, a morte veio e pãe levou Rogério. Como se não bastasse amargurar a dor da perda. Tive que suportar a dor da traição, porque quem estava no seu gado na hora do acidente não era eu, e sim uma golga de um metro e noventa dos pernão, com quem Rogério era casado há dois meses e tinha um filho de seis. Oh, Rogério, por que me fizeste sofrer? Decidi em diante, resolvi virar compositor e compus uma música exprimindo toda a minha revolta em relação a Rogério. Eu queria que vocês me ajudassem dando uma vaia quando eu citasse o nome do falecido. É mais ou menos assim. O que você me ajudassem dando uma vaia Acompanhe em relação a Rogério. O que você me ajudassem dando uma vaia Acompanhe em relação a Rogério. O que você me ajudassem dando uma vaia Acompanhe em relação a Rogério. 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 Você pra mim nunca prestou E hoje você é de fundo Está de pé junto Ganou o fim no intério E eu aqui tão fofinha Sem teu carrinho Nesse mistério Você vive-me um dia Que eu é gaboida, podinha, fua E agora você está morto Eu vivo nesse povo Fopo, paz e ué Agora comigo, gente! Rosério, Rosério, Rosério Rosério, Rosério, Rosério Rosério Vou ver me desvigilou Meu amor Rosério, Rosério, Rosério Rosério, Rosério, Rosério 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 Vou ver pra mim nunca prestou Oh, amor de criatura das trevas Por que me sentestes no meu bem? Por que de amor vai entender? Preciso amar, por quê? Rosério Oh, Rosério Rosério Levanta nessa tumba E vem com o teu máximo de velas estradas E me cortou e por trás, mas segue Obrigado Hoje você é de funpo Está de pé junto Ganou que me pegue E eu aqui tão fofinha Sem ter um carinho Nesse mistério Tcham, 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 tcham Você Diz-me um dia Que eu era Poda, podinha, fua E agora Você está fofo Eu vivo nesse palco Fofo, pode